Aí Luiz Fernando, se cuida que a barata da vizinha vem aí, hein? Deixa eu te dar isso só pra glória em ar Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Isso aí Luiz Fernando, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Isso aí Luiz Fernando, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Ele vai dar uma chicotada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Isso aí Luiz Fernando, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Isso aí Luiz Fernando, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Ele vai dar uma paulada na barata dela Ele vai dar uma paulada na barata dela Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Diz aí Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma espora pra me defender Diz aí Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma espora pra me defender Ele vai dar uma esporada na barata dela Ele vai dar uma esmorada na barata dela Ele vai dar uma esmorada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Luizinho, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um ceticida pra me ver Isso aí, Luizinho, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um ceticida pra me ver Ele vai dar uma tonteada na barata dela Ele vai dar uma tonteada na barata dela Ele vai dar uma tonteada na barata dela Ele vai dar uma toqueada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Diz aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me defender Diz aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me defender Ele vai dar uma furada na barata dela Ele vai dar uma furada na barata dela Ele vai dar uma furada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Diz aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma bombinha pra me defender Diz aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma bombinha pra me defender Ele vai dar 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 Obrigado.